E aí pessoal, beleza? Canal Hub e canal Turma de TI na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Não sei por qual vídeo você está vendo esses canais, mas seja por qual for, seja muito bem-vindo. Lembra que eu falei pra vocês que do grupo e da página do Facebook de ambos os canais, essa é a página Turma de TI mais Finanças no Facebook e esse é o grupo. O grupo é uma comunidade fechada, tá? Que vai permitir que vocês possam trocar informações entre si, assim como a página, servindo como um fórum e também eu trago vídeos do meu e de outros canais de tecnologia e de investimentos onde vocês vão aprender bastante. Pessoal, sigam muito a página, eu preciso muito que vocês que seguem o canal Turma de TI sigam a página da Turma de TI mais Finanças no Facebook e vocês que seguem o Hub ou também o canal da Matemática Financeira sigam aqui que vocês vão aprender bastante e vão estar ajudando a gente aí, beleza? E lá é um fórum de dúvidas, explicações de vídeos de vários canais e vocês também podem deixar as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem um produto, um serviço legal pra divulgar, pode deixar aí que a gente também divulga, tá bom? E parcerias, manda inbox pra nós. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o ranking dos 10 melhores antivírus de 2023. Lembrando que isso aí pega 2022, 2023 e que vocês vão ver na lista conhecidos nossos como Avast, Avg e Avira. Aí antes que vocês falem, tá vendo? Xingava o Avast. Só que vai com calma que são as versões pagas, tá bom? Pessoal, o Oficina da Anete fez uns testes aí, pegou algumas referências de vários testes com vários antivírus, como vocês podem ver aí na lista. E deu a versão final da lista que eu vou mostrar pra vocês com uma série de testes. Performance, proteção em tempo real. O Mauerbytes é muito conhecido por essa famosa proteção em tempo real, tá? Olha, Avast e Avg batendo 100% aqui. O teste de performance, tá bom? Panda, Kaspersky, McAfee, Norton lá embaixo na questão de performance. Avg e Avast também. Eles são bem ruins de performance. Mauerbytes e... Mauerbytes eu não fico muito surpreso, porque se você pegar o Mauerbytes e fizer o escaneamento completo, demora muito. Meu HD quase entrou em parafuso, meu SSD. E vocês também têm aqui outros testes que foram feitos, como o alarme falso. A Vira e o E7, o Kaspersky ali, zero alarme falso. E aqui, vocês têm vários com muitos alarmes falso. Resultado de pontuação no alarme falso. A detecção de malware. Aqui, os campeões de detecção de malware. E o resultado da pontuação da detecção de malware. E o AVTest, né? O teste antivírus. Pessoal, somando todas as notas aí, olha como ficou o ranking. O ranking Kaspersky, tá? Com as suas notas aí, em média 99,43. Seguido do Avira Pago, Avast, Bitdefender, Total AV, AVG, McAfee, G-Data, K7 e Norton. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a listinha. Hoje em dia, muita gente fala do Bitdefender. Eu tive, fiz muito vídeo do canal, mas acabei voltando para Kaspersky. E o Bitdefender aí ficou em quarto lugar em 2023. Lembrando que você tem quase todos esses aqui, eu prefiro evitar McAfee e Norton aí, por questões de desempenho. AVG também não tenho mais. Mas, cara, você tendo aí Kaspersky, Bitdefender, tem gente que gosta muito do Mauer Bytes, cara, se dá muito bem, muito tranquilo, tá, pessoal? Então, esse é o ranking dos melhores antivírus de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para mais dicas e até a próxima.